Aumentando o seu conhecimento, eu vou mostrar para vocês como remover essa maçaneta da máquina de vidro. Temos aqui uma máquina de vidro a cremalheira, pertencente a GM, no nosso caso aqui é de um veículo Corsa, perfeito? O procedimento é similar para qualquer máquina, então como remover a trava que segura essa maçaneta aqui, nessa máquina cremadeira. Pegamos aqui um kit de ferramenta, que você come em qualquer lugar, que é para a desmontagem de painel, perfeito? Olha só, então ele tem várias ferramentas aqui, porém o kit não explica como usar essas ferramentas aqui, beleza? Então a ferramenta para remover essa trava é essa aqui, então o que queremos fazer? Se nós observarmos, aqui tem uma trava metálica, perfeito? Então vamos pegar esse ganchinho curvo e enfiamos aqui nessa travinha metálica aqui, beleza? Manchamos ali, está vendo mais ou menos? E agora eu vou puxar, então eu vou puxar aqui sem que a trava possa escapar, sair fora. Então eu tenho a travinha agora aqui, beleza? Então eu encaixei o ganchinho lá e puxei a trava. Feito isso eu vou tirar essa maçaneta então da máquina de vidro. Então eu percebo que eu tenho as estrias aqui e as estrias ali e aqui eu vejo o canalzinho que vai encaixar nessa trava aqui, para não encaixar aqui e prender, perfeito? Agora eu tirei a máquina fora do carro, fiz toda a manutenção e vou recolocar. Então eu tenho que chegar assim e colocar até o final, colocar tudo. Depois que eu coloco tudo aqui é só introduzir essa trava aqui. Então vamos aqui, tem um canalzinho lá, é só empurrar com amor e carinho. Empurra tudo também. E travou, perfeito? Está funcionando normal. Toda vez que nós formos remover, essa é a alavanca do kit de ferramenta. Pegou, puxou, já era. Qualquer dúvida, deixe um comentário no canal. Compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe aquele like e obrigado. Valeu, amigo. Tchau, tchau. Tchau.